Senhor, queremos ver o Senhor reinar, importa que o Senhor reine sobre todos os seus inimigos, por isso que o Senhor disse que importa que todos sejam colocados sobre os cabelos e seus pés, nós como igreja, Pai, temos essa autoridade, e essa autoridade nos foi concedida exatamente, não para como os filhos de Seba tentarem e perderem, nós somos ungidos, não para tentar, a nossa eficácia vem de Ti, Pai, estamos aqui, na Tua unção, na Tua autoridade, e todas as trevas estão comendo a nossa fé, porque a nossa fé, exerce a autoridade soberana, em nome de Jesus, amém irmão, você está junto comigo nessa oração, você que está aqui na internet, você que está aqui, está unido agora, Tua mente não está distraída, você está junto, uma vez eu fui expulsar o demônio de uma jovem, e o demônio falou assim, eu não vou sair, eu disse assim, mas se eu te perguntei, isso aqui não é uma sugestão, você não tem outra escolha, é assim, você vai escolher, você não tem escolha, o Senhor nos disse, sai, aí comecei a conversar com ela, ela voltou, não tem que ficar dando bola, perguntei se você sai ou não sai, já tinha que ter saído, o que você está falando aí, já devia estar longe, torrado, sapecado, Pai em nome de Jesus, essa é a hora onde, aonde há trevas, Gênesis capítulo 1, nós dizemos haja luz, aonde há enfermidade, infecção, tumores, caroço, haja saúde, aonde havia se embaçada, desembaça agora em nome de Jesus, este ouvido surdo, escute bem em nome de Jesus, este coração com palpitação, volte a funcionar em nome de Jesus, esses nervos, sistema nervoso abalado, agora, em nome de Jesus, Pai, essa pessoa com problema nas juntas, nos ossos, recebe agora, meu Deus, o transplante de órgão, em nome de Jesus, este órgão infeccionado, sai, e agora em um segundo, Pai, o Senhor, um milésimo de segundo, o Senhor gera um novo órgão agora, Pai, o Senhor pode fazer nascer dentes novos, o Senhor pode fazer, nascer, em nós, aquilo que estava enfermo, algo novo, Pai querido, o Senhor é Deus que pode fazer emagrecer, o Senhor é Deus que pode fazer a pessoa, dormir melhor, o Senhor é que dá ideias, planos, favor, graça, cliente, prosperidade, é o Senhor que afasta, todo o mal, através da nossa oração, mas principalmente, aonde houver em nós, algum entrave espiritual, para o Teu Espírito Santo, aonde houver em nós, alguma ignorância espiritual, legalidade espiritual, perdoa agora, cobre com o Teu sangue, nos ensina a dar lugar, para o Senhor responder a nossa oração, se houver brecha, perdoa, se houver pecado, perdoa Pai, nos ensina a sermos mais espirituais, humildes, quebrantados, nos ensina a estarmos prontos para o arrebatamento, nos ensina, a buscar em primeiro lugar, o Reino de Deus e a Sua Justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas, feche os seus olhos agora, cobertos com este sangue Pai, cobertos com este sangue agora, com este Espírito, de Justiça, porque o Espírito Santo, foi dado para vingar, tudo aquilo que está em nós Pai, que o Senhor já levou na cruz, que nós somos livres, e ainda continua em nós, por deimosia, por negligência, não sei, Pai, tudo aquilo que o Senhor destruiu, na cruz do Calvário, nós nos vemos após a cruz, livre dessas coisas, e nós não vamos permitir, que elas continuem, nem mais um segundo, não pode mais ficar, porque o Senhor levou, toda a obra de Satanás e dos demônios, estão sendo agora, ordenados, é uma ordem celestial, em nome de Jesus Cristo, aonde houver agora, algo do diabo, tem que sair agora, tem que sair agora, se tiver no corpo, na alma, nas finanças, na família, aonde está você diabo, você não se esconde, Jesus te acha agora, você não tem por onde escapar, você está cercado por este fogo, toda a obra da enfermidade, toda a obra da macuparia, da feitiçaria, da bruxaria, toda a obra de opressão, toda a obra de atrapalho espiritual, toda a obra de atrapalho, na vida sentimental, sexual, familiar, toda a obra satânica agora, eu vou contra ti diabo, nós vamos contra ti, agora nós dois concordamos, saia, saia da onde você está agora, saia do corpo, expulsa ele irmão, saia da mente, saia da família, saia da empresa, da onde estiver o mal agora, eu rejeito você, eu exerço agora, o comando de Deus, eu arranco você, eu expulso você, eu destruo você, eu queimo você, não resisto, eu mando fogo sobre você, agora em nome de Jesus, eu mando fogo agora, você sendo atormentado, eu mando fogo agora, você sendo retirado, queimado, a nova vida está começando pai, saindo agora, essa doença, essa pessoa vai se sarar, saindo agora, essa dívida, essa pessoa vai prosperar, saindo essa infecção, agora esse corpo vai restaurar, saindo e sobra maligna, essa família vai agora aceitar Jesus, porque já saiu um tampão dos olhos, dos ouvidos, dos nossos familiares, que estavam na idolatria, agora já vão ouvir a palavra do Senhor, e vão aceitar, já saiu toda a idolatria, já saiu toda a influência, já saiu toda a macumba, já saiu toda a cadeia da mente, do coração, em nome de Jesus Cristo, sai dessa família, sai desse parente agora, eu resisto a você, eu resisto a você, em nome de Jesus, eu vou contra você, no nome do Senhor Jesus, eu destruo você, agora tudo peso, por a tristeza, não aceite a tristeza, na sua vida, expulsa, expulsa a depressão, da sua vida, expulsa o medo, da sua vida, expulsa a timidez, da sua vida, expulsa agora, a angústia, da sua vida, expulsa agora, a preocupação, da sua vida, expulsa agora, toda a doença, do seu corpo, põe a tua mão, e diga, sai do meu corpo, é território do Senhor, é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, saia, eu não aceito a dor, Jesus levou todas as dores, Jesus levou todas as enfermidades, o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, em nome de Jesus, sai, sai de tudo que é meu, agora o diabo, sai agora, toda a obra contrária, Senhor, eu me entrego a ti, corpo, alma, espírito, mente, coração, eu me entrego a ti, Senhor, eu entrego a minha família a ti, eu entrego tudo que tenho é teu, Senhor, todas as áreas da minha vida são consagradas ao Senhor, cobre com o teu sangue agora, cobre com o teu sangue agora a família de cada um, leva o arrependimento, a fé é salvo agora, envia anjos lá onde está essa família agora, envia, rabacanta, rabacom, tecontes, supra, candaramanai, envia agora, Senhor, com espada de fogo, Senhor, faz uma obra agora, restaura essa pessoa que está aqui, vai sair daqui livre, se o filho nos libertar, vida me sereis livre, o Senhor não liberta pela metade, o Senhor que operava pela mão de Paulo, o Senhor que fazia pela mão de Paulo, está aqui, para fazer através da nossa mão, raios brilhantes saem da nossa mão, ali está escondido da sua força, Deus o Senhor não está aqui para tentar, não somos como os filhos de Seva, que tentam expulsar, nós estamos aqui para arrancar este mal, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ordenar, as trevas nos devem obediência, Senhor, Lucas 10, 19 e 20 diz, que todo o poder das trevas está sujeito, a nossa oração, e não o poder das trevas nos fará dano algum, sai agora, sai durante todo o mal, sai essa timidez, sai, 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 sai da mente agora, esses pensamentos que não são de Deus, sai desse coração, esse sentimento que não é de Deus, seja livre, em nome de Jesus, só mais um pouco disso nós terminarmos, você que está bem, me ajude também, amém? se houver alguém que você não está bem, receba a oração da igreja, nós vamos ungir você com óleo, para você dormir bem, ser revestido, mas não coloque dúvidas, se você está bem, você está bem, não precisa colocar dúvida, pastor, estou bem, mas se você está com o seu coração apertado, a sensação ruim, não saia daqui dessa maneira, eu já saí de tantos cultos, irmãos, coração apertado, sentindo ruim, isso é péssimo, porque o Senhor quer que através da igreja, todos nós saímos aqui com paz, isso é normal, todos nós vamos sair daqui com alegria, com paz, vamos ter uma noite com sonhos proféticos, e força e ânimo, para que riar e vencer, passou, apareceu um gigante, apareceu para você derrubar ele, não faz corpo mole não, o gigante aparece para você derrubar ele, não é para você ficar reclamando, você vê um desafio, você para vencer, está todo mundo bem irmãos? alguém que está, pode vir, vamos ungir a nossa irmã, vamos ungir com óleo, cobre-se com o sangue de Jesus, irmão, vamos orar pela Érica, lá na cima Ivana, lá na cima ali, a igreja concorda com essa oração, e eu quero dizer que você que vem aqui para frente, pode crer irmão, a batalha tem andamento, mas você jamais que vencedor, a batalha tem andamento, passou, já orou uma, já orou duas, Elias orou sete, não é? não tem problema, nós estamos na guerra irmão, irmão, o que importa é você não desanimar, não desistir, ó, eu posso estar com febre, e com dor de garganta, se eu estiver lutando contra isso, eu estou na fé, eu estou na fé, pode demorar uma semana, e minha garganta é doendo, mas se eu estou lutando contra, eu estou curado, pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós concordamos, que essas vidas, sejam tocadas agora, pela tua mão, meu Deus, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, satanás, é com você que eu falo, você colocou alguma semente aí, você colocou alguma cadeia aí, você entrou nessa família, nessa saúde, nessas finanças, você tocou naquilo que não devia tocar, diabo, você errou de mexer conosco, você errou de entrar nessa casa, você teve o maior erro da sua vida, que foi se meter com a pessoa errada, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nessa hora agora, diabo, nós vamos contra você, espírito da enfermidade, espírito da macumbaria, da tristeza, da depressão, toda a força do diabo, agora solta essa família, saia, 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 saia agora, em nome de Jesus Cristo, agora, saia dessa casa, saia dessa empresa, saia agora dessa família, dessa criança, saia agora, de onde houver escondido, agora nesses objetos, você que está escondido nesse quarto, você que tem dado sonhos noturnos, pesadelos, vultos, vozes, você que coloca depressão, angústia, você que coloca medo, você que coloca taquicardia, você que coloca pressão alta, você que mexe no sangue, nos nervos, você que mexe nos órgãos internos, saia agora, espíritos de enfermidade, sejam arrancados agora, em nome de Jesus, espíritos de dívida, espíritos de angústia, espíritos imundos, agora solta essa vida, eu declaro ela visitada, para essa pessoa que está orando por alguém agora, essa pessoa que está intercedendo por alguém agora, envia anjos lá agora, fogo, 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 fogo de Deus agora, somos nossos inimigos, fogo de Deus agora, somos nossos adversários, fogo de Deus sobre essa doença, fogo de Deus agora, sobre essa macumba, fogo de Deus agora, sobre essa infecção, fogo de Deus agora, sobre essa dor, fogo de Deus agora, sobre essa opressão maligna, sai, 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 toda cadeia, toda força diabólica agora, é retirada, é banida, é expulsa, essa pessoa é livre, e ela vai dar testemunho ao Senhor, que o Senhor derramou fogo agora, fogo agora, fogo agora, nem o mal vai ficar, nem o mal vai ficar, o mal está sendo atormentado, o fogo do Senhor está queimando, o fogo do Senhor está destruindo, as cadeias, do inferno agora, eu não aguento, as muralhas do inferno agora, sai, sai, cai por terra agora, toda força do diabo, toda obra maligna agora, saia, essa vida é livre, essa vida agora, é tocada, pelo fogo de Deus, e restaurada, como ouro depurado pelo fogo, em nome de Jesus, amém? Amém Jesus, creia amados, que Deus tocou a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma, o mesmo Deus que operava na mão de Paulo, opera na sua mão, e confirma a nossa oração, temos certeza disto.